Sabe quando bate a vontade de falar com aquela pessoa que você não conhece, mas vê todo dia no mesmo lugar? Ou alguém interessante que parecia inacessível e ficou totalmente in em um evento? Aquela garota da mesa do lado no barzinho. Seria retrô demais pedir o celular dela para o garçom. Out na certa. E por falar em barzinho, consultar antes de sair lugares que estão bombando seria uma boa pedida. Ah, diante de infinitas possibilidades, deveria existir um app especialista em aproximação, que ultrapassasse a limitação de conversar apenas conseguindo o número de telefone. Mas como? Só se for por telepatia. Telepatia mobile. Comunicação de pensamentos, sentimentos e até conhecimento de uma pessoa para outra sem precisar de audição, paladar, olfato e número de celular. Mas calma, esse não é o nome do aplicativo que queremos lhe mostrar. Conheça o InOutFace, um app simples, fácil, rápido e prático. Tudo bem, todos os aplicativos devem ter esse conceito, mas o InOutFace foi pensado diferente. Fale com todos que estão próximos a você sem precisar do número de telefone. Em cada local, existem muitos InOuters trocando várias ideias. Escolha uma conversa particular a sós. Ou se preferir, fale o que todo mundo precisa ver. Além de consultar lugares tops com grande quantidade de pessoas. Com o InOutFace, a aproximação virou realidade. Basta ter o aplicativo para curtir essa experiência nova de conexão entre o mundo virtual e o físico. Formal, informal, profissional, habitual, casual ou tradicional. Não importa o formato da conversa. Criamos a possibilidade e você desenvolve a ocasião. InOutFace. Estar próximo nunca foi tão fácil. Comece agora e inove suas possibilidades. O resto é com você. Face é Face.